voltamos mais uma vez mais um dia de atividade não é hoje nós vamos falar de um assunto que vocês já conhecem vocês já viram sabe o que é olha só o que eu tenho aqui e forma geométrica é essa aqui um círculo muito bem olha só um círculo a gente pode encontrar em várias coisas em todo o ambiente na nossa escola na nossa casa na rua eu trouxe alguns objetos para vocês lembrarem que vocês já conhecem não é olha eu trouxe aqui uma garrafinha olha o fundo dessa garrafa lembra o que um círculo é isso muito bem tenho aqui também olha uma fita olha o formato dela de que círculo uma coisa que vocês têm em casa copos olha tanto em cima quanto embaixo tem o formato do círculo tem um brinquedo será que tem brinquedo com formato de círculo olha esse redondinho mas não só existe círculo não é isso existe também o quadrado retângulo outras formas tá mas o que eu vou precisar que vocês façam são alguns traços pode ser tracinhos ó tracinhos deitados tracinhos em pé vocês lembram da letra l a letra l nós usamos dois tracinhos para fazer não é olha ela aqui olha a letra l ó um tracinho em pé um tracinho deitado dois tracinhos só nós podemos fazer tracinhos para cima e para baixo nós podemos fazer tracinhos deitados em pé nós podemos fazer tracinhos de ladinho não é mas esses tracinhos nós vamos fazer dentro do círculo ou em cima do círculo ó podemos fazer dentro e fora fiz vários tracinhos podemos fazer só dentro ó esse aqui é uma curvinha ó posso fazer um espiral então dentro do círculo a gente pode fazer o que a gente quiser tá bom traços curvas certo vamos ver lá na nossa atividade ó vamos para o nosso livro desenhar no nosso livro desenhar nós vamos lá para a página 27 e olha aqui quantos círculos círculos já está desenhados tá deixa eu dobrar aqui para facilitar para a gente aqui nós temos ó igual que agiu fez aqui igual não um pouco parecido né ó vários tracinhos o espiral o contorno do círculo não foi e vocês vão completar completem aqui o círculo azul o círculo amarelo e o círculo vermelho se quiser pode completar aqui dentro também ó do círculo amarelo certo vocês vão desenhar da forma que vocês quiserem pode riscar e rabiscar à vontade tá aqui nós temos ó um círculo grande e um círculo médio e dois círculos pé que nos também pode rabiscar também pode rabiscar eles a vontade certo depois que vocês fizerem todo o rabisco dentro e no contorno do círculo vocês vão colocar a palavra vocês não a mamãe olha só pede para mamãe escrever a palavrinha círculo lembram que sempre que agiu pede escreve a palavrinha círculo pode ser no caderno pode ser uma folhinha e vocês vão procurar a letrinha dessa semana com a letrinha dessa semana a letrinha l será que eu acho que tem lá no finalzinho dá uma olhadinha letra l olha ela aqui vai lá ó e pinta com giz de cera tá bom essa foi nossa atividade de hoje então amanhã nós voltamos com outra atividade bem legal beijão para vocês e até amanhã e aí